Meu nome é Nelisa Castro e eu estou aqui vivendo essa experiência incrível do Master. E o que que foi o Master para mim, o que está sendo o Master? Está sendo incrível, né? Estou passeando, visitando, vivendo experiências incríveis que eu jamais pensei em viver e estou trazendo para minha vida fatos e vivências que eu vou poder contribuir com outras pessoas e vivências reais. Conheci pessoas incríveis, consegui viver experiências de hospitalidade incríveis na minha vida e, como ser humano, as relações têm algo muito importante na minha vida e eu acredito que essa relação e tudo que eu vivi através do Master está sendo de grande importância para o meu crescimento e eu tenho certeza que vai ser de grande importância para o crescimento de muitas pessoas, as quais eu poderei contribuir daqui para frente. E é claro que se você puder ter essa experiência através do Master, não precisa nem pensar, é só vir porque o Master é divindade. Eu sou Ana Maria, eu moro em Brasília, sou aluna da Escola Brasileira de Etiqueta e o Master para mim foi um divisor de armas. Eu vim para cá e esse curso superou todas as minhas expectativas. Eu estou muito feliz com o que eu vivi, com o que eu estou vivendo porque ainda não acabou e eu recomendo para todo mundo. Hoje eu estou saindo daqui, eu vou sair daqui amanhã, vou voltar para Brasília mais confiante, mais determinada, com o coração cheio de vontade de compartilhar com as minhas amigas e com quem quiser essa experiência. Porque o meu propósito é poder ser inspiração para outras pessoas, para outras mulheres e profissionais que querem dar um upgrade na sua carreira ou na sua vida familiar. Eu quero dizer para vocês que eu super recomendo. Conheça a Escola Brasileira de Etiqueta e descubra tudo de magnífico que ela tem a oferecer para você. E eu quero dizer que não importa de onde você veio, o importante é para onde você vai. Olá, eu sou Laísa Gonçalves, eu sou de Campo dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro e sou um Master em Etiqueta pela Escola Brasileira de Etiqueta. O Master para mim é uma realização de um grande sono, porque eu venho da roça, eu não tinha nenhuma expectativa de futuro em relação ao trabalho, venho de uma família pobre, né? E estou muito orgulhosa de mim em estar vivendo toda essa emoção, toda essa experiência em poder trabalhar, em poder realizar a minha faculdade, o Master em poder trabalhar no que eu gosto. Então, o Master tem sido além do que eu esperava, porque eu tenho vivido experiências incríveis, conhecimentos que a gente não aprende em qualquer livro, em qualquer curso, né? Então, essa experiência para mim tem sido assim, maravilhosa mesmo. Eu agradeço a Patrícia, agradeço o Leonardo do Prevô, agradeço toda a equipe, porque eu estou me sentindo muito especial, me sentindo realizada em poder, mais para frente, quando eu voltar para a minha cidade, estar conectando com outras pessoas, trabalhando, ganhando o meu próprio dinheiro e também transformando a vida de outras mulheres. Então, o meu objetivo é ajudar outras mulheres a se amarem, a se auto-amarem, a se auto-cuidarem, a respeitarem a sua história, a respeitarem quem elas são, e saber que elas podem chegar em qualquer lugar, tirar o medo, né? E ir em frente. Olá, meu nome é Patrícia Magari, eu sou de Ribeirão Preto. O que que o Master representou para mim? Se eu pudesse resumir o Master em uma única palavra, eu diria que foi transformação. É uma transformação que acontece de dentro para fora. A gente tem uma ideia errada de quando se fala em etiqueta, de achar que a gente vai aprender sobre regras de onde colocar os talheres, os copos. E o que a gente menos aprende é isso, a gente aprende a se conhecer, a se aceitar do jeito que a gente é, a entender o porquê de todo esse conceito, de toda essa estrutura que a etiqueta traz na sua essência e incorporar isso no nosso estilo de vida, transformando. É uma transformação incrível que só entende quem passa por essa experiência única. Eu tenho muito que agradecer a todas as pessoas que me apoiaram, principalmente a minha família, e agradecer também a Patrícia por todos esses ensinamentos tão enriquecedores que simplesmente transformaram a minha vida. Eu sou a Maria de Fátima, eu sou carioca e Máster em Esquerda. Algumas de vocês podem achar, o que é o Máster? O Máster é um passeio cultural pelos pontos turísticos de São Paulo? É uma visita, uma visitação a marcas de luxo? Mas eu posso dizer, gente, que o Máster é muito mais que isso. Óbvio que a gente tem esses passeios, a gente se encontra, tem aula de vinho, aula de diamante, chá da tarde, chá da tarde, mas pra mim o Máster é muito mais que isso. Eu até falei com a Patrícia que... Ficou até emocionada, espero não chorar, que eu falei com a Patrícia que foi o resgate da minha essência. Quando eu cheguei aqui, eu não imaginava passar por essa transformação. Eu olhava aquela Fátima lá atrás e eu não enxergava, parecia que algo não batia. E quando eu cheguei aqui, que eu comecei a vivenciar essa experiência, eu olhei para aquela mulher e falei, essa sou eu. Então, meninas, o Máster é muito mais do que um passeio cultural, do que gastronomia, do que falarmos sobre etiqueta. É transformação. E a palavra que eu digo pra vocês, o que aconteceu comigo foi o resgate de quem realmente eu sou.